Acho que, no fundo, eu gostaria de ser sua amiga. Não, Bruna. No fundo, no fundo, você não gostaria de ser minha amiga. No fundo, no fundo, você me ama. Você não vai parar, tá? A Mama Vitória mandou a gente sair pra gente ter uma conversa amigável. E ela frisou muito bem isso. É pra gente ser amigos. Só amigos. Tá bom. Então, sejamos amigos. Hã? Amigos? Só que antes você vai ter que conquistar minha amizade. Parece que ele cozinha bem, mas dá um trabalho. Tio, vai falar com ela? Foi, mas nada feito. A dona Mizi tá na maior bronca com ele também. Tem cabimento isso, né? Fica frio, pai. Fica frio que ele tá numa ótima com os peixes dele. Vai lá ver, vai. Não tá nem esquentando. Não sei não, né? Nem medo, sabe? É, na idade deles, começa uma briga, acabam se separando. E tem um momento na vida em que a solidão mata, sabia? É? É. Eu só acho que você não devia falar isso pra mim. Por quê? Tem um momento na vida, meu filho, que a solidão mata. Mata! Eu acho que você devia dizer isso pra milica. Vamos parar com essa brincadeira, vocês dois aí, que isso aqui é assunto sério, hein? Eu quero mais limão, Daniel. Quero limão! Outro limão! Tá aqui, ó. Chacava. Tá aqui, ó. Mais limão, mais limão. Não, tá aqui, mas ele pediu muito limão. Tá aqui, ó. Tia, a mãe não tá aqui mesmo? Não está não, Duda. Por quê? Ela ficou de vir pra cá? É que eu combinei com ela, depois da aula, vim pra cá encontrar com ela. Bom, se ela esqueceu, melhor, né, Duda? Ué, melhor por quê, francúcio? Por nada, dona Gema. Por nada. Tudo bem. Mamã? Mamã? Mamã, tem certeza que eu posso ir na casa da Gema? A senhora vai precisar de mim? Mamã, eu tenho a Giovana. Pode ir, Loreta. Vai sair, vai um pouco que te vá bem, né? Mas sabe, eu tô falando por causa daqueles dois ali. De repente, eles se pegam no tapa. Mas que o Ciro e a Bruna, mamã, eu acho que a esta hora eles já estão amigos. Mamã, sabe que tem hora que eu não entendo, a senhora? De repente, a senhora fica zangada porque não quer ver os dois juntos. E de repente, a senhora me manda os dois sozinhos passear no jardim. Oh, aquele jardim é grande. Tem muito lugar escondidinho. Eu sou o que faço, Loreta. Longe dos nossos olhos, eles se entendem melhor. Sono più sinceri um com o outro. E é isso que eu acho que está acontecendo agora com o Ciro e a Bruna. Você me ama, Bruna. E não tem como negar isso. Desde aquele nosso primeiro encontro, você ficou perturbada. Bruna, não adianta, você não é a pessoa que você está tentando aparentar. Você é uma mulher que... Está coada, está ofendida, está magoada e está apaixonada também. E dentro de você, esses sentimentos todos se chocam e fazem com que você fique tão confusa que, para não parecer fraca, você fica assim, colocando só os seus demônios para fora. Mas, no fundo, na verdade, você nunca teve um amor. Ciro, eu amo meu noivo. Não duvido. Acho até que gosta mesmo. Mas não é desse amor que você está precisando, Bruna. Acomodado, bonzinho, bem comportado. Você precisa de um outro amor. Quente. Por favor, Ciro. Tudo mútuo. Para, por favor. Que loucura. Quer parar? Só tem um jeito de você calar a minha boca. Acomodado, beleza. E aí Amém